Vem, Adão! Boa tarde, bom domingo a todos, que Deus abençoe. Vamos, Adão! Hã? A pontinha, como é que fez? A pontinha do quê? Não, desse negocinho ali. Do anzol? Não, vamos lá, moça. Vamos lá, deixa aqui, né, já ajeitamos. Já estão aí, é? Bom esse domingo, né, vizinha? Não tem coisa melhor, né? Natureza. Maravilhosa. Olha. Um pãozinho, uma relma. O que mais? Uma coquinha. Ah, eu vou comer primeiro esse aqui. Azinha. Cadê o limão, amor? Nossa, que delícia. Sabia que é muito bom a gente viver isso? Porque amanhã ou depois a gente vai... Eu penso assim sempre. Eu sempre comento com várias pessoas. Tem que aproveitar o momento. Porque a gente, ó... Eu já vou fazer 48 anos. Já... Fiz muita coisa na minha vida já. Principalmente assim. Pescaria, né? Acampamento. Com os meus tios eu ia... Eu ia naquelas roças de arroz, porque eles viviam só assim na época. A minha vó morreu com 112 anos. Qualquer hora que eu achar a foto eu vou mostrar pra senhora. Bem branquinho. Cabelinho bem branquinho na frente do barraquinho dela. Barrraquinho feito de madeira, assim. Sabe? Tudo. Tarimba. E eu sempre conto. Viveu bastante, avó? E eu quero aproveitar o máximo que eu posso na minha vida. E os mais velhos viveram bem mais. O modo era bem mais diferente, né? Ah, sim. Porque antigamente eles não se preocupavam tanto. Os meus tios... Eles pegavam e... Caçavam. Caça no mato lá, né? Tá certo que na época era proibido. É até hoje, né? Mas eles viviam disso, né? Matavam, colocavam no fogão a lenha, naqueles fogão de barro ali. Pegavam de manhã, acordavam cedo, pegavam os cachorros, o facão. Colocavam as botas com sacola plástica ou se não com fubá. Jogavam. Ô, Adão, você não era dessa época? Seu pai não era assim? Eu sessenta e eu todo. Teu pai era do tempo que colocava fubá na bota? É. Se a gente hoje for contar pros filhos da gente as coisas assim, às vezes eles até acham que é engraçado, né? Deixa aí, depois você arruma isso aí, vai comer lá. Depois arruma. Coma lá. Mas é muito gostoso. Não tem coisa melhor do que isso aqui. Eu falo português, a avó tem 56 anos, mas diz que tem 57. Hã? Eu falo português nem o Lima Duarte. Porque eu vivi nove meses na barriga da minha mãe, então eu falo que eu tenho 57. 57? É, eu tenho 56, né? É verdade? Mas eu vivi nove meses na barriga da minha mãe. Se for... Se for... Para pensar, é? Se for pensar, é verdade. É, é muito gostoso. Vou guardar essa tacolinha pra não jogar os ossos, pôr os ossos. Essas musiquinhas aí que tá chocando, eu vou te contar também, né? E só pega essa rádio pelo jeito. E olha a chuva. Guiadão, tá legal aí o churrasco aí? Tá bom o churrasco? O tempo tá meio feio. Estamos aqui. Domingo gostoso com a família. Deve ter algum lugar, já deve estar chovendo, eu acho. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Foi um pouquinho ali que a gente conversou ali. Que sempre acontece nas pescarias, né? Essas conversas boas. Opa, quase derrubei vocês. Então, lá. Tão na prosa ainda. Valeu. Se você está aí, seu ava, curta, comenta e compartilhe. Pode deixar sua história aí também pra gente... Pra gente comentar com vocês. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.